Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Café das 3h15 aqui com a Cris. É um prazer ter você aqui comigo hoje, pertinho do Dia das Mães, né? Não vou falar que é véspera, que ainda não é, mas estamos aqui na semana do Dia das Mães e eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Siqueira Amaral. Quem não me segue ainda, clica lá nas notificações, pode me seguir lá no meu canal que eu estou sempre dando dicas para você ter mais saúde e mais bem-estar. Eu sou psicóloga de formação, aromaterapeuta, sou coach de saúde e bem-estar e a ideia desse café é a gente fazer sempre um bate-papo, um bate-bola em assuntos que a gente pode ter mais bem-estar no nosso dia-a-dia, tá bom? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar dos nossos filhos, nossas filhas de uma maneira mais natural. Então, eu trouxe aqui algumas receitinhas bem práticas. Se você tem alguma pergunta, deixa seu comentário, sua dúvida aqui, tá bom? E eu vou ter o maior prazer em te responder. Vamos lá? Então, algumas questões que muitas pessoas me perguntam diariamente é como eu posso resolver, principalmente, gente, um assunto muito comum que parece muito é a questão do sono, né? Então, vamos lá. A primeira dica que eu vou deixar para você é sobre a lavanda. A lavanda, ela é ótima para ajudar no sono, ajudar a relaxar. E quando a gente está falando de criança, gente, é super importante já colocar aí algumas diquinhas de segurança, tá? Primeira coisa, bebês, a gente precisa tomar muito cuidado. Bebês, abaixo de três meses, a gente não usa óleos essenciais, tá bom? Depois, a gente usa, assim, muito diluidinho, a meio por cento. Se você tem alguma dúvida de como fazer essa diluição, me manda uma mensagem no direct que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá? Então, crianças, a gente usa ele super diluído. E aí eu posso te ajudar nessa diluição para que você possa usar com segurança, tá? Então, a primeira dica é a lavanda para o sono, né? Ela é super boa. Não só a lavanda, mas a do Terra também tem um blend que chama Serenity, que é um blend de camomila romana com lavanda e tem outros óleos também. E eles ajudam muito, tá? Em toda essa parte de sono, de descanso. E a camomila romana também, né, gente? Ela é excelente para o sono, que ela ajuda a relaxar, né? Ela é super boa para os pequenos, né? Então, fica aí algumas diquinhas. Você pode pingar uma gotinha no travesseiro, você pode pingar uma gotinha numa bolinha com algodão e deixar perto de onde a criança tá. Ou você pode ainda colocar no difusor, tá? Você tem, a gente tem aqui, né, um difusor ultrassônico. Então, ele é super bom, tá? Para ajudar aí, né, a acalmar a criança a ter um sono mais tranquilo, né? Outra coisa super legal também, né, que a gente pode estar usando óleos essenciais, né, no dia a dia com as crianças, é quando começam a nascer os dentinhos, né? Então, a criança fica mais irritadinha, né? Fica aqui, né, toda doloridinha. E aí você também, usando super diluidinho, tá? Você pode diluir num óleo de amêndoa. O óleo, gente, sempre é óleo vegetal, tá? Desde que ele seja 100% puro. Então, você pega um pouquinho desse óleo vegetal e dilui ali uma gotinha do óleo de camomila romana, tá? E aí você pode estar aplicando assim na gengiva. Como eu falei, para criança pequena, tudo super, super diluído, porque os óleos essenciais, eles são altamente concentrados, tá bom? Então, para ajudar no sono, lavanda, camomila, serenite. Para ajudar nessa questão da dentição, a camomila romana também, ela é super boa, tá bom? Para purificar o ar, né, gente? Quando, às vezes, tem alguém mais doentinho em casa, o que você faz? No seu difusor, tá bom? Você coloca algumas gotinhas, né? Duas gotinhas de limão siciliano e duas gotinhas de eucalipto. Então, isso vai ajudar a purificar o ar, isso vai ajudar a, né, isso, né, a você ter mais, mais bem-estar ali no ambiente como um todo, para todo mundo, tá bom? Outra coisa que é muito comum é enurese noturna, né? Então, isso é super, né, a gente pode ajudar os nossos pequenos de uma maneira bem tranquila, né? Você faz uma massagenzinha ali antes de dormir, tá? E esse carinho, esse aconchego, né, ele é super bom, tá? Então, você pode colocar ali, né, o cipreste, tá? Para criança. Então, faz uma massagenzinha ali na sua linha do pé, né, do cipreste diluído também, tá? Em óleo vegetal e ajuda, né, aquele carinho de mãe, né, aquela massagenzinha, tá? Então, você pode fazer ali, né, um ciprestezinho diluído na sola do pé. Se você tiver ali o junípero, você pode colocar uma gotinha. A gente costuma fazer também, gente, rolãozinho assim, né? Então, esse rolãozinho, ele tem 10 ml. Então, para uma criança, né, você colocaria ali com enorese noturna, você colocaria duas gotinhas. Depende da idade da criança, tá, gente? Por isso que é sempre bom, né, perguntar, me manda mensagem no direct se você ficar em dúvida, tá? Para que a gente possa usar com segurança. Então, num rolãozinho aqui, tá? Duas gotinhas do cipreste, né, uma gotinha do junípero. É super bom para ajudar ali a ir fazendo uma massagenzinha ali, né, no baixo ventre, né, na solinha do pé, tá? Para ajudar a criança nesse período de enurese, tá? Outra dica, gente, é ansiedade, né? E, infelizmente, nesse tempo de pandemia, né, a gente percebe aí, né, a criançada tá passando, né, um período difícil, a vida mudou muito para os pequenos, né? Se para a gente já mudou para eles, então, né? Então, para lidar com ansiedade, né, também uma gotinha da lavanda, uma gotinha da camomila romana, né? Então, são coisas que a gente pode estar ajudando os nossos pequenos a passarem por esse período de uma maneira um pouquinho mais suave, sem a gente estar precisando colocar toxinas na vida deles de uma maneira, né? Então, a gente usando os olhos é uma maneira um pouco mais natural que a gente pode ajudar a apoiá-los nesse momento, né? Então, você pode estar usando para ansiedade, tá? Uma gotinha da lavanda, né, você pode pingar no algodão e deixar ali perto de onde a criança tá. Uma gota da camomila romana também, ela é ótima, né, para dar aquela acalmada, né, aquela acolhida. E a bergamota também, né? Então, uma gotinha, deixando um algodãozinho perto de onde a criança tá. Evita sempre, tá, gente, colocar o óleo puro na pele e evita os olhos fotossensíveis também, tá? Na pele para a criança, que geralmente são os cítricos. Então, esse cuidado com a bergamota é super importante, tá? Mas uma gotinha no algodão e deixa ali onde a criança tá, é super bom, tá? Digestivo, né, gente? É super criança ali, né, às vezes come um pouquinho mais, um pouquinho mais, né, de uma porcaria, como a gente fala, né? Então, a do Terra tem um blend que chama Zengest, que ele é super bom. Então, por exemplo, para um rolonzinho assim de 10 ml, você pode estar usando ali uma gotinha do Zengest e aí faz ali uma massagem, né, no abdômen. Ou você pode também estar usando, além do Zengest, você pode estar usando a laranja, né? A laranja, ela é super boa, ela é super digestiva, usando diluído, né, fazendo uma massagem no baixo ventre, ela é realmente muito boa. E aí, uma dica que eu dou, gente, também, que a laranja, ela é super boa para organizar as emoções, mas, pensando em todas as idades, né, vou contar um caso aqui de casa, né? Lá vem eu falando dos meus filhos, né? Eu tenho três, né, gente? Então, eu tenho muita história. Mas, a minha mais velha, né, já contei para vocês, né, no nosso café anterior que ela está prestando vestibular, então, eu percebo que, às vezes, ela tem, assim, um pouco de dor de estômago, que está relacionado ao fundo emocional. Então, essa dor de estômago, esse desconforto, né, que a gente percebe que um dos meus filhos podem estar tendo relacionados, né, a essa carga de estresse mesmo, a laranja, ela é ótima para isso também, tá? Quando a gente tem essa dor de estômago de fundo emocional. Então, aplica ela diluída, né, pega uma gotinha de óleo vegetal, põe uma gotinha de laranja e aplica ali na altura do estômago, né, fazendo uma massagem, ou se a criança está com algum, né, algum problema digestivo, né, a laranja também, ela é ótima, né, para passar ali no abdômen, diluidinha, lembrando de não se expor ao sol, porque é um óleo cítrico, tá? Outra coisa, né, gente, batida, pancada, né, eu tenho aqui, né, os meus que jogam muita, muita bola, muito futebol, e um óleo que, assim, que é muito bom, né, para ajudar aí com hematomas, você pode estar usando a lavanda, tá? E usando também o helicrysium, ou sempre viva. Então, ele é muito bom para isso. Lá venho eu, né, com meus caos. Uma vez, meu filho caçula estava jogando queimada, e ele não percebeu que atrás dele tinha um coqueiro, e aí ele se virou para fugir da bola, e assim, gente, acertou, assim, o olho no coqueiro, com tudo, né, com aquele ímpeto de fugir para não ser queimado. E, nossa, ficou, assim, super hematoma ali, ficou um machucado bem feio. Então, passei diluído ali a lavanda, e o helicrysium ali na região, né, bem diluidinho, mas ali em dois, três dias, a diferença foi enorme, né, então ele cuidou bastante, tá? Então, fica essa dica também. Foco e concentração, né, então, agora, ainda mais, né, criançada tendo aula online, todo mundo em casa, para eles se dispersarem é muito fácil. Então, o limão e a hortelã são muito bons, tá? Você usando ele, assim, no difusor, tá? Coloca ali duas gotinhas do limão, duas gotinhas do... da hortelã pimenta, tá? Você pode colocar ali, isso ajuda, então, a ter foco, a concentração, não só para os pequenos, mas isso, né, para todas as idades. A hortelã é bom usar ali com crianças acima de sete anos, numa quantidade um pouquinho menor, tá bom? E vestibulandos, enfim, todas as idades ali, essa misturinha do limão com a hortelã para uso aromático ajuda bastante, tá? De manhã, para dar aquela acordada, né? Enfim, gente, bastante receitinha aqui que eu estou passando para vocês hoje. Pó sol, gente. Eu sei que agora a gente está no outono, né, mas o... você pode fazer uma diluição, tá bom? De... em óleo vegetal, você faz uma diluição de lavanda e aplica ali na criança, né? Mesmo na gente, adulto, tá? Para que isso seja um pó sol natural. A lavanda é um cicatrizante natural. Então, já aquele vermelhão, né, do excesso de sol, já só. Machucadinhos em geral, né, gente? Cortou, caiu, ralou, tá? Então, depois que você lavar ali o local onde está machucado, você faz uma diluiçãozinha também, tá? De... a 2%, né? 1 ou 2% de lavanda e melaleuca, tá? Porque são cicatrizantes naturais. Então, você aplica ali onde estiver cortado, mesmo queimadura, tá bom? Você pode aplicar isso. E ele é super cicatrizante natural. Então, é uma maneira de estar cuidando aí, né? Dos nossos pequenos. Enjoo de viagem, gente. Criança que, às vezes, anda de carro e fica enjoada. Você pode, o quê? Colocar uma gotinha do limão siciliano, né? Num pedacinho de algodão. E... E ele é muito bom, tá? Ele é muito bom para ajudar toda essa parte de enjoo, né? E a da Terra tem também, né, gente? O kit das crianças. É um kit Kids que é super querido, né? Aqui em casa a gente usa muito. Ele é composto de 6 blends. Ele tem um que é para coragem. Um que é para ajudar a ter mais foco e mais concentração. Um que é para acalmar, né? Um que é para trazer equilíbrio emocional. Um que é para ajudar a fortalecer a imunidade. E um quando também a gente tem aí algum desconforto ali, né? Tá com uma dor, uma dor muscular. Quer ver? Vou pegar para vocês. Pega aqui para mim o kit Kids, por favor. Vou mostrar para vocês que em casa eles usam muito. Inclusive o Calmer, que ajuda no sono. Ele tem camomila, ele tem lavanda, né? Ele ajuda bastante. O meu assistente de palco aqui me ajudou. Ele vem numa bolsinha assim, gente. E ele é super querido aqui em casa. Eles usam muito, né? Então tem o óleo para o foco. Tem o óleo para ter coragem. Então a gente tem aqui as nossas histórias com os nossos olhinhos também. Então era isso, pessoal, que eu queria trazer nesse café das 3h15 para vocês hoje. Eu espero ter contribuído para que vocês possam, então, cuidar dos seus pequenos de uma forma mais natural, com menos toxinas. Agradeço a presença de vocês que têm aí seus pequenos. e desejo que o Dia das Mães seja maravilhoso para todos vocês, cheio de amor, de alegria, com os seus filhotes. Muito obrigada, pessoal. Espero vocês no nosso próximo café das 15h15, segunda, quarta e sexta, aqui no meu Instagram. E um excelente Dia das Mães para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.